Ligue-se o Éden, sonhe maçã, serpentes eternas, sobem por nossas pernas. Desatam presilhas, de estrelas e sóis, há milhões de milhas, dentro de nós. Cadeia de genes, somos um trem, um trem, tem, tem, a ignição de ser pó, lei porque além de sudor, Mini, se, mini, simpósiem... Seme-seme Livre-se o herdem, sonho e maçã Serpentes eternas, sobrem por nossas pernas Desatam presilhas, de estrelas e sols Há milhões de milhas, dentro de nós Cadeia de genes, somos um treme Vem, 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 a ignição de ser pobre Vem porque além disso dó, mini-semini-cicose Tão os errar Sê-mei, 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 sê-mei Liga esse web Liga esse web